O fim de semana foi violento na região. Na madrugada de domingo, em Canas, um jovem de 22 anos morreu depois de ser baleado com dois tiros. Por enquanto, ninguém foi preso. Em São José dos Campos, foram dois homicídios. No sábado de madrugada, um homem foi morto a tiros dentro de uma casa de forró, no bairro Campo dos Alemães. A polícia militar foi chamada, mas nenhum responsável foi localizado. Também neste domingo, um homem morreu com golpes de faca durante uma briga no bairro Novo Horizonte. Já ontem pela manhã, em Caçapava, um homem de 24 anos foi assassinado com oito tiros no bairro Jardim Jequitibá. O crime aconteceu em frente a um clube do bairro. De acordo com a polícia militar, a vítima, Diego da Silva, tinha sido beneficiada pela saída temporária do Dia das Mães. Até o momento, ninguém foi preso. E a polícia militar apreendeu esta noite dez máquinas caça-níqueis em Taubaté. Os equipamentos estavam em uma casa, no bairro Bonfim, onde também foi apreendida uma quantidade em dinheiro. Uma pessoa prestou depoimento e foi liberada, mas vai responder em liberdade pelo crime de jogo de azar. O tempo começa a mudar hoje na região. Confira os detalhes no mapa. Nesta segunda-feira, uma frente fria passa pelo oceano e muda o tempo no estado de São Paulo. Agora à tarde, a variação de nebulosidade aumenta e a previsão de chuva fraca na região. Por conta dos ventos do quadrante sul, as temperaturas da tarde não ficam tão elevadas. E hoje a máxima chega aos 21 graus em Cunha, 22 em Campos do Jordão e Jacareí, 24 graus em Aparecida. Em Ubatuba, faz 25 graus. Em Taubaté, moradores ainda sofrem com o acúmulo de lixo nas ruas. A prefeitura atribui o problema ao sucateamento da frota de caminhões e aponta como solução a terceirização do serviço. Em plena luz do dia, esse morador não se intimida e despeja um entulho nesse terreno baldio no bairro Flamboiã, em Taubaté. O senhor acha que isso não está sujando mais ainda a cidade? Hein, senhor? Dá licença, por favor. O senhor acha que o senhor não está sujando a cidade? Atitudes como essa só pioram a situação do município. A falta de coleta de lixo é visível em várias regiões. Mas nessa rua, no bairro Chácaras, Flórida, os moradores conscientes fazem um apelo. Há duas semanas, o lixo se acumula. Para enfrentar o mau cheiro, Cíntia deixa as janelas e a porta de casa assim, fechadas. Fica um mau cheiro insuportável, eu tenho que fechar para evitar que entre o mau cheiro lá para dentro de casa, de resto de comida em decomposição e as moscas também, né? Que acabam entrando para dentro de casa. E o lixo acumulado também ocupa os terrenos baldios. Aqui a solução encontrada pelos moradores foi queimar o entulho. E não foi só isso que fizeram os moradores. A limpeza do canteiro central dessa rua também sobrou para eles. Seu José reclama que há quase três anos a prefeitura não faz nenhuma manutenção no bairro. Nunca passou elemento nenhum da prefeitura para fazer melhoramentos, né? Em termos de cortar mato, de profereração de doenças. O secretário de serviços públicos de Taubaté explica que a frota de caminhões de lixo da prefeitura é antiga e precisa de consertos. Nós temos hoje cerca de oito caminhões, você não consegue colocar 100% dessa frota na rua. Nós somos em média três a quatro sempre, quase que diariamente, tá certo? Além dos próprios coletores que têm uma ausência média de 50% de falta. Isso prejudica muito. Nos últimos quatro anos, a quantidade de lixo produzido em Taubaté aumentou de 180 para 250 toneladas por dia. A prefeitura admite que a frota de caminhões existente hoje não consegue recolher todo esse lixo. Para solucionar o problema, a administração municipal autorizou a contratação emergencial de seis caminhões que serão fornecidos por uma empresa particular. A licitação está prevista para o dia 17 de maio. A expectativa é que a coleta de lixo seja normalizada somente a partir de junho. Até lá, o secretário pede a colaboração dos moradores. Primeiro pedir desculpas à população pela ausência do equipamento. A obrigação da prefeitura é manter o lixo religiosamente em dia. E ao mesmo tempo pedir a própria colaboração dela para que ela não coloque o lixo todo dia na rua. Ela já sabe o dia que o caminhão passa. Ou passa segunda, quarta e sexta, ou passa terça, quinta e sábado. Já esse ambientalista critica a falta de coleta de lixo. Mas recomenda que outras formas de aproveitamento dos resíduos sejam estudadas pelas autoridades. Há muito tempo que já se fala da reciclagem, da reutilização, de novos procedimentos, da questão das embalagens. Ou seja, há necessário que as prefeituras e as cidades, até o governo do estado, se mobilizem para mudar uma postura que está sendo cada vez mais complicada. E a melhora do poder aquisitivo também traz um aumento do uso de produtos e, consequentemente, de descarte de materiais. No próximo bloco, domingo de festa em São Luís do Paraitinga, que completou 242 anos de fundação. A gente volta já já, agora meio-dia e 48 minutos. Legenda Adriana Zanotto